Criança chorando, confundou aqui, ó. Ânimos exaltados, gritaria e confusão. Até chamaram a polícia pra mim e já chamaram, mas atenderam minha neta foi agora, que tá com 40 graus de febre aqui, eles não atendem. Aqui é pai de família, trabalhador que tá aqui, não é vagabundo que tá aqui não. Pais e mães revoltados com a demora no pronto atendimento infantil da UPA de Carapina na Serra. Pessoas que estavam há horas esperando uma consulta e nem sequer tinham passado pela triagem. A gente foi procurar lá dentro, falamos com a enfermeira que ela tava quase esmaiando, que tava com 40 já, ponto 2. A enfermeira falou que os médicos estavam lá dentro, até falar que tava no WhatsApp, foi falado. Ela foi atendida, a médica não passou nenhum exame, não tomou nenhum soro, ela tá sem comer e sem beber desde segunda, vim aqui ontem novamente, não me deram resposta nenhuma e ela tá aqui, tá fraca a criança, olha como tá. E eram casos cada vez mais preocupantes. O Davi tem apenas 2 anos e 8 meses. Segundo dona Leide Mar, já faz 15 dias que o menino está queimando em febre. Ela chegou a procurar atendimento há duas semanas, mas não gostou nada do que ouviu do médico. Olha, febre é normal, mãe. Febre é normal. Aí eu fui embora com meu filho, ele passou uma dipirona, eu fui embora. Voltou a UPA na noite de ontem novamente com o filho que continua doente. Agora eu cheguei com o quadro pior do que foi, meu filho tá com 40 e tantos graus de febre já. Sem atendimento, sem resposta e sem expectativa. Eram dezenas de pessoas aguardando um pediatra. Uma espera que não acabava nunca. Agora são 8 horas da noite, a situação aqui no PA é bem complicada, as duas recepções estão lotadas. Nós não podemos entrar com a câmera dentro da unidade, mas eu vou até lá dentro pra ver se eu consigo conversar com alguém da direção, nem que seja um pediatra, pra ver qual a justificativa que eles têm pra dar nesse momento. Foram 25 minutos de espera, já que eu fui informada lá dentro de que alguém da equipe médica poderia vir conversar com a gente. Mas foram 25 minutos e nenhuma justificativa dada pra nossa equipe sobre a demora no atendimento. E como vocês puderam acompanhar ali, a situação só se agravou no decorrer da noite. Nós esperamos menos de meia hora e já foi angustiante. Para a Thalita, a espera foi uma tortura que começou às 11 horas da manhã. Aos 4 anos, a Lívia já sentiu na pele o descaso da saúde pública. Eu não sei o que eu faço com ela, porque eu já vim aqui a segunda vez e eles não explicam o que ela tem. Eu pedi um exame de sangue pra poder fazer pra ela e nada, né? Mesmo sofrimento que a Thalia, de 15 anos, já conhece. Ela acabou de sair do hospital depois de ficar internada por causa da dengue. Com a imunidade baixa, começou a passar mal. Começou a parecer se machucar na boca dela. Ela tá sentindo muita dor de ouvido e dor de cabeça. E o que era pra ser uma solução pode acabar se tornando mais um problema. Com a demora no atendimento, Thalia ficou exposta a vírus e doenças que podem comprometer ainda mais a saúde dela. Aí eu tenho medo de se agravar, entendeu? De repente, no caso em que ela tá com a imunidade baixa, pegar uma gripe, qualquer coisa. As histórias se repetiam pelas recepções da UPA. Crianças doentes e pais preocupados. Além da revolta, as dúvidas também eram compartilhadas e ficaram no ar. Por que tanta demora? De quem é a responsabilidade? Essa história ainda vai mudar? Sem respostas, o povo se rebela e exige aos berros um direito básico de todo cidadão. Aqui é pai de família, trabalhador que tá aqui. Não é vagabundo que tá aqui não.